E um ano e oito meses depois, o que a gente vê é que os empresários não estão fugindo do Brasil, mas fugindo para o Brasil, ou seja, investimento em cima de investimento no Brasil que vai se tornando a grande Suíça do Hemisfério Sul, gerando oportunidades, emprego. Estamos muito próximos do plano emprego e é bem provável que na próxima revisão aí da tabela dos empregos nós já tenhamos o menor índice da história do país. Pois é, e tudo isso com esse homem que trabalha muito, mas a extrema-direita prefere falar que ele é um sujeito que dá sorte, né? Pois é, que bom que esse tipo de sorte que alguns costumam chamar de trabalho está funcionando com o Lula mais uma vez, ainda mais agora com essa parceria com o Geraldo Alckmin, que é corresponsável por todos esses investimentos e pela reativação e reavivamento da indústria brasileira, o que é muito bom para todos nós, porque são os empregos das indústrias que são empregos de qualidade, empregos que geram maior riqueza, valor agregado dentro do Brasil, porque além de todos esses investimentos que a gente está vendo aí na indústria de transformação, da siderurgia, indústria inclusive no agronegócio, nos alimentos processados, enfim, na indústria de alimentos, nós estamos, isso tudo calhou num momento que seria muito difícil para o Brasil, onde os commodities estão com preço em baixa no mercado, e que se a gente estivesse vivendo sobre o tempo da extrema direita lá do Bolsonaro e seus incompetentes, agora a gente estaria numa enrascada. Para vocês terem uma ideia, o preço do minério de ferro, que sozinho na exportação, é praticamente o agronegócio inteiro do Brasil exportador, ele caiu mais de um terço esse ano e tende a cair ainda mais, o que significa que foi justamente essas estratégias de aquecimento do mercado interno, investir nas pessoas e começar a fazer o rico pagar imposto também, você viu? Tanto que não é de graça que está cheio de rico pagando o fazedor de memes para chamar o Haddad de taxado. Quem que está sendo taxado? Você? Você não, a própria cesta básica na nova reforma tributária vai ser zero, nem imposto de carne, você vai pagar mais, e você come carne ou compra a blusinha da Xopi toda hora? Pois é, você come carne, você come arroz, come feijão, e a cesta básica inteira que você consome todo dia, o imposto vai ser zero com o Lula. E mesmo assim o Brasil segue avançando, distribuindo renda, gerando oportunidades, o mercado imobiliário nunca esteve tão aquecido, enfim. É o Brasil gerando oportunidades com esse homem que olha pelos brasileiros, olha pelo povo, olha por essa nação que volta a se tornar forte, já voltou a ser a oitava maior economia do mundo, vai rapidamente, deve chegar até o final do mandato do Lula, a sexta, quinta maior economia do mundo, recuperando os atrasos de sete anos de Temer e Bolsonaro. Mas e mais do que isso, é distribuindo renda, reduzindo a desigualdade social. Porque não adianta crescer quando o bolo inteiro fica só para os ricos na parte de cima. A gente já viu isso acontecer lá durante a ditadura militar, lembra do Valdelvin Neto? Aquele que acabou de morrer, foi tarde, sujeito que assinou a I5, pois é. Aquele cara falava que olha, tem que fazer o bolo crescer primeiro para depois dividir. Sabe o que aconteceu? O bolo cresceu, 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 eles comeram tudo sozinho, o povo ficou com farelo. Com o Lula é diferente e você está vendo o resultado. Entre num shopping center e qualquer dia da semana que você vai ver ele lotado, vai vendo as pessoas consumindo, não é só passeando, olhando vitrine, não. Elas estão dentro das lojas, estão comprando, aquecendo a economia. Todo mundo ganha quando o Lula é presidente da República. Porque você, contente em ver o Brasil avançando e os empresários vindo para o Brasil e ainda mais vai vir, ainda mais ano que vem, quando aquele cachorro vira lata lá do Banco Central, deixado pelo Bolsonaro, enfim, der linha e cair no mundo aí, fazendo suas canalices para outro canto e a gente realmente começar a ter uma taxa de juros condizente com a economia estável que o Brasil tem. Deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar construindo esse Brasil junto com o Lula, junto com o povo brasileiro e buscando cada vez mais avanço, porque a riqueza desse país, que é de todos, tem que voltar para todos. Obrigado. Obrigado.